Trouxe para o direito, serviu a Elias, de primeira para o Hernani, devolução para o Elias, vem o chute, gol do Flamengo! O primeiro de Elias com a camisa rubro-negra, nesse chutaço de fora da área no cantinho baixo esquerdo. O trabalho do Hernani que se chama o trabalho de pivô, de costas para a defesa, rolou redondinha, e o Elias acerta no peito do pé, na veia e sai para comemorar com o Hernani. O Elias pode até experimentar, ficou marcado, trouxe para o pés-quilo que não é o gol, fez a tabela, Elias recebeu na volta! O gol do Flamengo! O Elias, número 8! No negócio da de direita, trouxe para o esquerdo que não é o gol, dá no gol para o Hernani. A dividida no meio, o Paulinho, dá um copozinho! Olha agora o toque do Paulinho, um toquinho! E a posição do Elias, que é ótima, pegou um sem pulo, vai estufar a rede do Campinense! A bola foi boa, chão para o domínio, Elias pedindo, cruzamento, Elias! Gol do Flamengo! Elias, número 8! A jogada foi inteira bem trabalhada, o toque do Val, pintura, João Paulo, perfeito para o Elias! A bola ficou, subiu um pouquinho, o Elias deu o jeito dele, observa, subiu, Elias pegou a mente de calcanhar, meio direto, olha lá, de pé esquerdo, para botar para o fundo da rede, fazer um para o Flamengo! Toda a pressa do mundo, Luiz Antônio, faz o lançamento para a Hernani, tocou, chegou no Elias! Gol do Flamengo! Elias vai para a galera! O Flamengo empata no último lance do jogo! Com os torcedores ali, todo mundo abraçado, agora a ironia do destino, no momento que o Botafogo colocou o terceiro zagueiro, foi o momento que a zaga falha, o Elias entra no meio, no chute, meio sem pretensão, lá da zaga do Flamengo, bateu em alguns jogadores e permitiu que o Elias se coordenasse, chute! Cidade partiu, João Paulo pelo lado esquerdo, cutucou na entrada da grande e a área fez a finta, ajeitou Luiz Antônio para quem vinha, o chute para o gol! Elias! Gol! 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 Elias para o Flamengo, aos 13 do primeiro tempo, Elias! Gol! Uma pancada de perna direita, goleirão Vitor pulou e não alcançou o revê já, perna direita, pulou o goleiro Vitor e ela foi morrer no fundo do gol! Gol! Dois para o Flamengo! Sai para o jogo, aí o André Santos, tocou na frente, boa bola para o Elias, chega em velocidade, invade a área, tocou! Gol! 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 Elias, camisa número 8! Gol! O Flamengo empata o jogo, empata o Fla-Flu, Elias, no contra-ataque do Flamengo, o Hernani tocou para o Elias, o Elias botou na frente foi rápido mesmo acompanhado pelo Digão chegou na área Rafinha protege do lado direito adianta, para o Paulinho, Elias ficou atrás é para o Elias, bateu GOOOOOOOL 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 do Flamengo e Paulinho para Elias para o fundo da rede do Cruzeiro para explodir o Maracanã uma finalização de cara, categoria de Elias número 8 foi dúvida até 15 minutos antes de agora rolar saiu comemorando quase deu uma falta olímpica leva o torcedor à loucura e desaba em prantos o capitão rubro negro abertura para o Cáceres o cruzamento vem por baixo e aí buscou a bicicleta olha o Elias GOOOOOOOL o Paulinho tentou a bicicleta os jogadores do Criciúma pararam na jogada veja mais uma vez o Paulinho tenta a bicicleta o Fábio Ferreira vai para a bola o Elias acredita o Leandro Brasília que estava na marcação do Elias parou esperando que a arbitragem pudesse marcar uma falta na jogada do Paulinho e o Elias não parou Paulinho Amaral Elias bateu para o gol GOOOOOOOL É do Flamengo Elias num lindo chute da entrada da área Elias vira o jogo o Flamengo está na frente Elias Elias dois para o Flamengo um para o Goiás um chutaço do Elias o Flamengo virou e agora não existe mais a possibilidade da definição nos pênaltis o Goiás passa a precisar de mais dois gols o Flamengo fica na boa ele bateu agora sobe cai no Paulinho Paulinho domina do lado esquerdo está com a aposta de bola girou sensacional o Paulinho atrás para o Elias bateu GOOOOOOOL do Flamengo depois de duas tentativas do Hernani aí o Paulinho o drible é sensacional em cima do David para o Elias no contrapé do Everton para estufar a rede do Atlético e deixar o Flamengo muito próximo da conquista do título da Copa do Brasil o Atlético agora precisa de um gol para levar para os pênaltis e aí Obrigado.